Liu Matias F-f-fuck the other shit we got, I don't wanna be Essa mina lá eu acho que eu vou ter que desprezar A bicha é muito boi, no meu pau não quer sentar Tinha que ser lourado, a cabeça vou estourar Me desculpa, ego job, mas o céu vou passar Mandei a photo of my penis, ela só faltou papai Falei com ela na minha casa, ela me pôs pra esperar Tinha que ser lourado pra me fazer sentir o tá Tinha que ser lourado pra me fazer sentir o tá Tá ligado, nego, que eu deixo ela bem maluquinha Ela vai sair da live de NPC e pra me casar Ah, eu não vou desistir, loira, você vai ser minha Mandei mensagem, ela não respondeu Você é minha Julieta, que eu vou ser o Romeu Queimou tof, já caminha e agora se fudeu Vai tomar tanto que vai até esquecer do que a gente viveu Gang gang, gang gang, gang gang, gang gang Essa mina lá eu acho que eu vou ter que desprezar A bicha é muito boa e no meu pau não quer sentar Tinha que ser lourado, a cabeça vou estourar Me desculpa, ego job, mas o céu vou passar Mandei a photo of my penis, ela só faltou papai Falei com ela na minha casa, ela me pôs pra esperar Tinha que ser lourado pra me fazer sentir o tá Tinha que ser lourado pra me fazer sentir o tá Tá ligado, nego, que eu deixo ela bem maluquinha Ela vai sair da live de NPC pra me casar Ah, eu não vou desistir, loira, você vai ser minha Mandei mensagem, ela não respondeu Você é minha Julieta, que eu vou ser o Romeu Queimou tof, já caminha e agora se fudeu Vai tomar tanto que vai até esquecer do que a gente viveu Essa mina loura, eu acho que eu vou ter que despeçar A bicha é muito boa e no meu pau não quer sentar Tinha que ser lourado, a cabeça vou estourar Me desculpa, ego job, mas o céu vou passar Mandei a photo of my penis, ela só faltou papai Falei com ela na minha casa, ela me pôs pra esperar Tinha que ser lourado pra me fazer sentir o tá Tinha, tinha que ser lourado pra me fazer sentir o tá